sobre a SEMA, porque temendo impactos ambientais, relatório da Secretaria do Meio Ambiente recomendou que aquele terreno lá da Zona Sul, que ia ser doado para a Associação Defensora dos Animais, não seja mais doado. E parece que não vai ser dessa vez que a Prefeitura vai solucionar o problema da sede da ADA, a Associação Defensora dos Animais. Um documento elaborado por técnicos da Secretaria de Meio Ambiente aconselhou o município a não ceder essa área que está localizada na Zona Rural de Londrina para a entidade. O local lá tem 360 mil metros quadrados, fica próximo ao Parque Estadual Mata dos Godói. E na avaliação do técnico da SEMA, o Jonas Pugina, a instalação da sede do Instituto poderia colocar a fauna silvestre em perigo, assim como os animais mantidos pela entidade. Vamos acompanhar a entrevista dele. E é um local que ainda está na área de amortecimento do Parque Estadual Mata dos Godói, né? E aí pode haver contaminação tanto da fauna silvestre quanto dos cachorros, como leishmaniose, parbovirose e outras zoonoses. Não sou veterinário para especificar o tipo de zoonose transmitida, mas existe registro, sim, pesquisa científica, que aponta a contaminação entre nativo e domesticado. Pugina comenta que a decisão ainda pode mudar caso o Instituto Água e Terra autorize a sessão da área. Não se tratou de um impedimento porque a decisão final cabe ao órgão competente, que seria o órgão do Estado, o IAT. Mas, como sugestão, dado a consulta, a SEMA informou que é preciso se atentar à questão sanitária, uma vez que a fauna silvestre está muito próxima. A diretora-presidente da ONG, a Anne Moraes, recebeu, claro, a notícia com tristeza e informou que a área seria fundamental para eles deixarem de pagar um aluguel que é extremamente pesado. A Anne critica a decisão da SEMA. Mas aí a gente fica pensando, tá, os animais que estão recolhidos pela ADA, a gente está fazendo um serviço que é de saúde pública, a gente está tirando essas doenças da rua e trazendo para um lugar. É pior devolver esses animais para a rua de Londrina ou levar ele para um lugar que é do lado de uma mata, onde vivem outros animais também? Será que não existe outras maneiras de conter esse tipo de proliferação de doenças, de zoonoses? Eu acho que esse laudo técnico foi feito muito superficialmente, precisava ter um estudo técnico mais aprofundado e pedir outros pareceres, não apenas da SEMA. É, hoje a ADA em Londrina atende mais de mil cães e gatos que estavam abandonados na cidade, enquanto o Instituto Água e Terra não analisar a questão, o assunto não será definido. Então, duas questões. A SEMA fez uma recomendação. A decisão é de quem? Do Instituto Água e Terra. A gente entende toda a ansiedade da ADA, essa necessidade, ela vive tendo que ficar mendigando, pedindo ração, pedindo ajuda, pedindo remédio, às vezes falta, é uma angústia toda semana. A gente acompanha bem de perto o trabalho da ADA e é uma situação difícil, só que não dá ficar entre o céu e a terra aí. Eu acho que essa recomendação precisa ser analisada sim, porque se existe esse risco, se ele é real e que o Instituto vai realmente avaliar, é preocupante. Essa questão de arbovirose, de outras, a propagação de outras doenças, é realmente preocupante, ainda mais nesse momento que a gente vive. E a gente tem uma pergunta aqui até do Mário Moreira, falando, Raquel Barbosa não tinha feito um centro de zoonose, o Barbosa Neto, que era o prefeito? Não, ele não fez. Como todos os prefeitos, eles prometem. Começa a campanha, prometo. Barbosa prometeu, Cref prometeu, agora prometeram, mas nada saiu do papel, nada, absolutamente nada. E a Flávia está comentando o seguinte, que o Maringá tem um serviço de recolhimento de animais que é incrível, a Prefeitura de Londrina poderia ajudar mais. E olha que tem dois vereadores da causa lá na Câmara e está desse jeito, realmente. A gente conhece também a luta desses vereadores, especialmente de um que a gente acompanha também o trabalho dele bem de perto. Ele vive na rua e recolhe animal, só que leva para onde? Quem que paga a conta? Socorreu, leva, tem muito veterinário que ajuda, mas precisa receber também isso, né? O cara não pode trabalhar de graça, né? Então precisa dessa ajuda. Então até hoje nada, é sempre suposições. Vamos levar lá para o Fazenda Refúgio, vamos levar não sei para onde, vamos, né? E não sai do papel. Então a gente está aguardando aí que realmente tenha esse centro de uma maneira moderna, né? Para que possa resolver o problema. E o Eduardo aqui falando concorda, deveriam ter consultado profissionais do meio. O El tem professores, referência no Brasil em doenças infecciosas, zoonoses, silvestres, etc. O Eduardo Bignam, que também é veterinário, comentando aqui que poderia consultar. Porque a gente tem uma super universidade, super profissionais. Então vamos consultar, eles também estão a serviço da sociedade, né? Então vamos consultar lá e ver o que é possível fazer, ouvir os especialistas.